E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá top demais, nós vamos partir pra modificações E a nossa modificação hoje vai ser esse arco com flecha aí, vamos ver se ele vai ficar tinindo, boladão, olha isso, malandro Repara, repara bem como que ele tá aí, tá? Pra gente poder ter uma ideia aí, beleza? Mas antes de fazer essa mudança aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, tá? O like de vocês é importantíssimo, beleza? Beleza? Arrebenta no like aí, outra coisa, eu tô postando PUBG aqui, light, deixa no comentário o que vocês estão achando Vocês acham que eu devo continuar com essa série? Eu tô curtindo demais jogar esse jogo, tá? Jogo topzera mesmo, beleza? Sei que muita gente não tá conseguindo, mas eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês como vocês vão fazer pra conseguir, beleza? Não hoje, mas amanhã eu vou ver se eu trago esse vídeo aí, uma dica top, beleza? Então, brota o like aí, deixa no comentário quem tá curtindo a série de PUBG Lite e se não viu meus vídeos passados, corre e assiste aí, beleza? Vamos lá, vamos lá, hoje mesmo vão ser dois vídeos de PUBG, tá? Provavelmente já tinha postado um antes desse daqui, tá? Não sei a ordem legal, beleza? Então vamos lá, olha isso, repara bem aí o arco com flecha Vamos chegar aqui na nossa mesa aqui pra modificar aqui a parada aqui, ó Vamos ver como é que vai ficar, ó É muitos itens, cara, é muitos itens, vamos gastar logo aqui, ó Beleza, show, tem que ir de um em um, olha isso, que sacanagem, cara Não busca de uma vez não, beleza? Vamos ver aqui, ó 10, isso aí, ó, vamos na cola, 16, cola, por isso que é bom você sempre tá pegando cola, tá? Olha isso, eu peguei, tá faltando cola aqui pra gente, tá? Vamos lá na fita lá, beleza? Show de bola, beleza Como que vamos, tá? Vamos lá, fita, faltou, ah, porque eu fiz a paradinha aqui, tá, galera? Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá Completamos aqui, vamos agora aqui na fita aqui, ó Show de bola, vamos finalizar aqui pra ficar topzera, olha isso Não dá aqui, né? Não dá aqui Beleza, vocês viram o arco aí, como é que é, ó Ó, como ele é boladão, vamos vir aqui, ó Vamos modificar aqui Aqui não tem, aqui não tem Ah, aqui, ó, isso aqui, ó, beleza? Vamos modificar aqui, ó, acerto crítico Vai aumentar um pouquinho, beleza? Show de bola, caraca, rapaz, a parada aqui ficou louca Ficou louca mesmo Ah, essa paradinha aqui que modifica, né? Essa paradinha aqui que modifica Vamos ver Ah, lá, não tem, ó, galera, não tem essa paradinha aqui mesmo, ó Ó, vai aparecer ali, ó Ali, ó, moleque, bagulho doido Hi, 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 moleque Vamos modificar os três Essa porra de ficar modificando que é fogo, né, galera? Tem que ficar modificando aqui A gente vai na floresta aqui, essa pk geral com arco e flecha, beleza? Vamos ver como é que ficou agora, vamos ver aqui, ó Ah, tem uma paradinha aqui pra, ó Topzera, cara, topzera Vamos guardar essas paradas aqui Vamos guardar e vamos partir pra guerra lá Vamos ver Caraca, a nossa base tá ficando topzera demais Mas tô levando esse facão aqui só pra garantir Vá que vem o big one, a gente precisa matar ele com o facou Show de bola Deixa eu no comentário aqui Quem já fez isso aí, essa modificação top aí, beleza? Eu achei topzera, cara Você vai na floresta nível 2? Não, eu vou na floresta nível 1 Pra gente matar tudo na brincadeira aqui, beleza? Isso aqui é bom pra gente poder matar aqueles freneticão, né? Isso mesmo, matar os freneticos é muito bom, tá? Muito bom mesmo, quer ver? Vou limpar a floresta nível 1 só com arco e flecha, tá? Só com arco e flecha Vamos na 2, vamos na 2 logo que a gente vai ver Que a parada aqui é carne de pescoço Beleza, show de bola Opa, opa Tem a parada do motoqueiro, eu não fui Tem esse evento aqui, vamos nesse evento aqui Vamos nesse evento aqui, vamos utilizar o arco com flecha aqui Vou limpar aqui, depois eu volto Porque eu esqueci de trazer a machadinha, né? Agora, a gente também não precisa se preocupar muito Porque a gente tem essas paradas desbloqueadas ali Agora tem que buscar isso aqui, ó Isso aqui que eu vou buscar Deixa eu vir pra cá Vou mostrar pra vocês qual é a minha missão aqui, ó Pra gente começar e já evoluir a nossa base pro 3 Eu quero isso aqui, ó Beleza? Pra poder invadir esse setor ali Então vamos lá, vamos lá Vamos colocar uma entrada aqui Vamos que vamos, vamos ver como é que vai ser essa parada aqui Vai ser insana, né, cara? Aqui vai ser meio difícil, cara Mas a gente tem que partir com agressividade aqui A gente tem que partir pra parada louca Então brota o like de vocês aí, beleza? Brota o like de vocês aí Ó, ó, ó Será que daqui acerta? Nada, ó, ó Caraca, que Que safada, mano Vamos ver aqui Vamos ver aqui se não Se não dano aqui nesse zumbi aqui Ó Vamos ver Até ele puxar, ó Beleza Tá tirando quanto de dano? 11, ó Aumentou bastante, cara 12 de dano Beleza Só que ele é um zumbi rápido Aí complica, né? Aqui vai ser difícil, hein? Mas a gente tá preparado A gente tá preparado E olha lá Ih, ficou paradinho Show Ó Hehehehe Não entendi nada 12, galera 12 Boa 10 11 Vamos só no arco, né? Aqui vai ser complicado, hein? Aqui vai ser complicado Aqui no arco, aqui Vai ser mais difícil, hein? Vai ser difícilzinho aqui Vamos ver Ah, ele fugiu naquela hora Naquela hora ele tinha ficado bugado Na verdade, né? Beleza, beleza Vamos lá Vamos pegar aquele gordão lá Vamos pegar Não é o gordão, não Aquele ali, ó Ó Não Tuba É ali, ó Isso É porque esses daqui É tudo Rápido, né? Não tem jeito A gente vai tomar um dano dele Caraca 13 de dano, ó 14 Quanto Ó Ó o tempo certo aqui, ó Show Caraca Podia enfincar na cabeça dele, né? Ih, errei Borra, beleza Pega ele Aí só tá ficando uma, né? Só tá ficando uma aí Beleza, show Come aí, show Já era Capotou Capotou Eu não vou nem pegar os itens dele, cara Quero pegar aquele gordão lá Vambora 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 Sapeca todo mundo Hi, hi, hi Já viu a gente Tinha que vir Tinha que vir no sapatinho No miudinho 13 Porra Muito lento, mano Mas acho que é o tempo, né? 15 Boa Caraca Explodiu uma cabeça, cara Tinha que ficar cravado na cabeça dele, mano Ia ser topzera Ó Tiramos 12 Tiramos 11 agora 14 Hi, hi, hi Moleque O ruim Ah, vamos O ruim desse aparado aqui É o seguinte É o seguinte O ruim desse daqui Vou falar pra vocês Dá pra pegar? Pegamos de longe Errei É porque gasta Muito Caraca Não chamei o gordão, viu? Isso foi bom Beleza Show Vamos lá Vamos lá Sapeca aí Caraca Tirei 30 Serviram isso? 30 Malandro Vambora Vambora Corre aí Corre aí Porra Isso que complicou Tirei 9 Tirei 9 Boa 10 Vambora Ih, rapaz Os homens lá Os homens lá 10 Ih, moleque Ah Aí sim Não vai dar pra fazer Melhor do que isso Tá, galera Porque Porque Beleza 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 Vamos correr aqui Show de bola Boa Tem que ficar aqui na meiuca Porque os homens Tá lá, né? Vou matar ele aí 12 12 Viu 12 Malandro 12 Tem outro gordão ali Quase que eu desperto Outro gordão 11 Beleza 150 Rapaz 10 Ciranda Cirandinha Isso aqui é bom pro frenético Tá, galera? Sacou? Pro frenético Isso aqui é muito bom 13 Isso aí Me deu uma porrada A gente faz essa maldade aí com ele Vamos lá 16, cara Vamos ver aqui Ah Se ficar muito tempo Erra ainda Vamos lá Mais 5 A gente detona ele 12 Show de bola 13 E errei Agora, galera Show Capotou aqui no braço dele No braço dele Então, galera Só queria trazer pra vocês Essa modificação aqui Top A dica que eu dou pra vocês É em cima do frenético Em cima daquele zumbi lento Tá Não adianta fazer o que eu fiz aqui No zumbi rápido Beleza Porque é É difícil Tá É difícil Valeu Tamo junto aí Galera Um abração Fui 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 Tchau 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 Tchau